Lavando a alma, reciclando e organizando. Amados, essa simpatia você vai agregar valor a ela. Você vai usar a sua criatividade e também a reciclagem e a organização. Eu vou dar um exemplo e depois você vai fazer do seu jeito para que você possa confiar ainda mais em você e para que você também possa sentir como é bom reciclar seus pensamentos e transformá-los em luz. Então, vou dar um exemplo. Aqui eu estou reciclando as bandejinhas e as tampas dos Marmitex. Organizando as bijuterias. Como as entidades ciganas gostam muito de bijuteria, e eu também tenho alma cigana, eu adoro uma bijuteria, tenho muitas. E assim eu estou organizando, colocando nas bandejinhas. Vai espetando os brincos nas bandejinhas. E ficou super legal porque ficou fácil para mim encontrar. Muito fácil. E reciclando as bandejinhas que iam ser jogadas fora. Depois, eu encapei uma caixa reciclando também com o papel de um presente de Natal que eu ganhei. Agora, você pode encapar uma caixa até mesmo com uma fronha que você já não usa mais. Não precisa ter aquele trabalho de colar, etc e tal. Enfim, você deve reciclar. A simpatia é para você reciclar os seus pensamentos, transformando-os em luz. E organizando, lavando a sua alma. Porque quando a gente organiza as coisas na casa da gente, a alma da gente fica leve. Porque você não precisa ficar procurando. Você acha tudo com facilidade. Então, vai aí, amados. Organiza suas gavetas, organiza sua casa. Porque você estará organizando a sua vida também. E lavando a sua alma também. Quando estiver organizando, diga. Estou lavando a minha alma. Transformando todos os pensamentos em luz. Porque assim é, assim será. Está determinado. Amém. Vai ver. Vai sentir-se super, super, super bem. Uau! Que maravilha, hein? Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Amém. E aí, amém.